. Alertamos os senhores vereadores que encontrem outras dependências desta casa para a abertura da sessão ordinária. Sobricitamos ao senhor secretário Adoc Negirão que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira ausente, Antônio Edivaldo Costa Dunga ausente, Arlindo Mariano de Araújo Filho presente, Avelino Aparecido Rocha presente, Bonifácio Campané, Bonifácio Campané ausente, Carlos Alberto Normanha, Carlos Alberto Normanha ausente, Clemente Cavazana presente, Edipo Pereira, Edipo Pereira ausente, Edivaldo Antônio dos Santos, Edivaldo Antônio dos Santos ausente, retificando Antônio Carneiro da Silveira presente, retificando ainda Bonifácio Carlos Campané presente, Hélio Corrêa presente, Jaime José da Silva ausente, José Américo do Nascimento presente, Carlos Hernandes, Carlos Hernandes ausente, Mário Aparecido Pavan, Birubiro Biro presente, Mário Mardegã presente, Nelson Reis Alves, Nelson Reis Alves ausente, Ney Girom presente, Tadami Kawata presente, Valério Cambuí, Valério Cambuí ausente. Senhor presidente, vereador Tadami Kawata, o resultado dessa primeira chamada é o seguinte, ausentes, oito vereadores, presentes, onze. Havendo um legal para a abertura, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho da 34ª Sessão Ordinária da 12ª Legislatura da Câmara Municipal de Direita Tuba, e de início em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 94, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campané para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Presidente, e aí? Vamos ler a palavra de Deus na epístola de Romanos, no capítulo 8, de 1 em diante. Diz o seguinte, Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Porque a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Amém. Agradecemos o vereador Pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147 letrado do Regimento Interno de Votação, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores, até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação em contrato, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações, devidamente assinadas pelo autor, entregas à mesa de diretora, ficam à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente, sendo que, após o que será aprovado, de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução nº 1238, barra 97. O que será aprovado, de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno de Votação? O que será aprovado, de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno de Votação? Solitamos ao secretário Adoc Negirão, que proceda à anotação da presença do vereador Carlos Zé Carlos Sánchez Hernandes. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Negirão. Estando presente na galeria dessa casa, o vereador eleito, Ademar Ferreira Pessoa, requer verbalmente a possibilidade dele adentrar as galerias. Ao plenário, melhor dizendo. Atendendo ao requerimento do novo vereador Nishirão, o senhor estudou uma comissão formada pelos vereadores Nishirão, Biro Biro e Mário Mardega, para que façam adentrar ao plenário, o senhor Ademar Ferreira Pessoa, vereador eleito. Só estamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha, que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Trigésima quarta sessão ordinária, 30 do 10 do ano 2000. Correspondência recebida do Executivo. Primeiro, resposta de indicações dos vereadores Clemente Cavazana e Jaime José da Silva. Item 2. Respondendo às indicações dos Edias, Elival Antônio dos Santos e Hélio Corrêa. Item 3. Respondendo aos requerimentos do Edil Neigirão e indicação do vereador Arlindo Maria de Araújo Filho. Solistamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas como respostas à matéria aprovadas pelo Legislativo. Um único item. Da senhora prefeita Germínia dos Ventrolia, agradecendo o envio da cópia do requerimento de pesar, de autoria do vereador Antônio Edivaldo Costa. Solistamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Do Banesto, informando valores referentes aos créditos de IPI e Royalties da Petrobras. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura de projeto de emenda à lei orgânica. Obrigado. Obrigado. Projeto de emenda à lei orgânica, revoga o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 56 da lei orgânica do município. Artigo 1º. Fica revogado o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 56 da lei orgânica do município. L. Correia, vereador pelo PDT. Consultamos o plenar, se considero presente o projeto, já deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solistamos ao senhor secretário que proceda a leitura dos projetos de lei do executivo. Sr. Presidente, a empresa Indústria e Comércio de Imóveis Prado Limitada, legalmente constituída, pleiteia área de terra do município no Distrito Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado, para instalação de uma indústria de imóveis escolares e para escritório. O pedido recebeu parecer favorável do Conselho Municipal de Indústria e Comércio. Dada a relevância da matéria, com fundamento no artigo 40 da lei orgânica do município, solicito o regime de urgência para sua apreciação. Germínia Dolce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário, se considero presente o projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, a empresa denominada Perego Indústria e Comércio de Lentes Limitada, no ramo de fabricação de lentes oftalmólicas, pretende instalar sua fábrica no Distrito Industrial Alexandre Biage. A empresa preenche os requisitos básicos para se beneficiar dos favores oferecidos pelo município, por meio de programa de incentivo à industrialização. Por considerar relevante a presente matéria, com fundamento no artigo 40 da lei orgânica do município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Professora Germínia Dolce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário, se considero presente o projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao Sr. Secretário que proceda a leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei. Declara de utilidade pública o grupo Amigos e Voluntários da Santa Casa de Aracatuba. Tadami Cahuata, vereador pelo PTB. Consultamos o plenário, se considero presente o projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos e Hipertensos de Aracatuba, ADHA. Antônio Carneiro da Silveira, vereador pelo PSB. Consultamos o plenário, se considero presente o projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Projeto de lei, declaro de utilidade pública a Liga Independente de Futebol Menor de Aracatuba e Região, LIFMAR. Tadami Cahuata, vereador pelo PTB. Consultamos o plenário, se considero presente o projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Soltamos ao senhor secretário, que proceda a leitura dos projetos de decreto legislativo. Decreto. Projeto de decreto legislativo. Concede o título cidadão da Satubense ao senhor doutor Carlos Alberto de Almeida Normanha, pelos relevantes serviços prestados ao município, nas áreas social, política e da saúde. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica concedido o título cidadão da Satubense ao senhor doutor Carlos Alberto de Almeida Normanha, pelos relevantes serviços prestados ao município, nas áreas social, política e da saúde. Ney Girom, vereador pelo PTB. Consultamos o plenário, se considero presente o projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão da Satubense ao senhor Jorge de Faria Maluli, pelos relevantes serviços prestados ao município. Fica concedido o título de cidadão da Satubense ao senhor Jorge de Faria Maluli, pelos relevantes serviços prestados ao município. Hélio Corrêa, vereador PDT. Consultamos o plenário, se considero presente o projeto, objeto de deliberação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solitamos o senhor secretário, que proceda a leitura dos requerimentos e versos dos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Adelino Tozadeiro, Ocorrido no dia último 24 de outubro, aos 77 anos de idade, considerando que o senhor Adelino Tozadeiro, deixa a esposa, a senhora Delfina de Oliveira Tozadeiro e os filhos, José Tozadeiro, Romilda Gabas, João Tozadeiro, Lóide Capalo, Juraci Melo e Rosimeire Silazaki, requeremos o voto de pesar pelo falecimento do senhor Adelino Tozadeiro. José Carlos Sanches Hernandes, vereador pelo PFL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Estando presente, nesta noite, a casa, a vereadora eleita, Clarice Guelph Andorfat, formando uma comissão com pós-vereadores José Mércio Nascimento, Clemente Cavazano e Mário Mardegã, para que façam adentrar o plenário, a senhora Clarice Guelph Andorfat, vereadora eleita na última eleição. Pega lá. O nome dela, Satuba, com a conquista de bons resultados em todas as competições que participam. Considerando informações recebidas de que poderá ocorrer a contratação de atletas de outras localidades, recebendo salários superiores aos que recebem os atletas que compõem a equipe atualmente para disputa dos próximos jogos abertos do interior, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita, para que, no prazo legal, informe a estira legislativa o que segue. Primeiro, o pagamento do auxílio atleta está sendo realizado rigorosamente em dia? Segundo, em caso negativo, qual este atraso? Terceiro, são verdadeiras as informações de que ocorrerá contratação de atletas de outras cidades? Quarto, em caso positivo, como e quando está e quanto cada atleta será remunerado? Quinto, requeremos finalmente o envio do relatório completo sobre todas as atividades desenvolvidas atualmente pela Secretaria Municipal de Esportes e Recreação. Ney Jirão, vereador pelo PPB. O requerimento está em discussão. Em que é discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, considerando a situação precária das ruas do Jardim Moarama devido à falta de pavimentação asfáltica, considerando que os moradores do referido bairro são submetidos a verdadeiras provas de paciência quando necessitam sair de suas residências após as chuvas, considerando que os moradores do Jardim Moarama têm se sentido abandonados ao acaso diante da desplicência do Executivo Municipal, considerando que já foram feitas várias solicitações por parte dos moradores e 12 dias desta casa pleiteando este benefício. Requeremos, primeiro, existe projeto do Executivo Municipal para implantação de galerias e pavimentação asfáltica do Jardim Moarama? Dois, se positivo, para quando está prevista a realização deste serviço? Três, se negativo, porque a Prefeitura não pretende realizar este serviço no citado bairro. Mário Aparecido Pavão Birubiru, vereador pelo PRP. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Mário Aparecido Pavão Birubiru. Sr. Presidente, caros colegas desta casa, meu amigo Dema, para Clarice, a tia Dorfato, público presente e ouvintes da Rádio Cultura. Só para continuar enchendo o saco, né? Que é o que nós fizemos durante os quatro anos, que foi pedir asfalto, foi pedir máquinas, né? E, infelizmente, a gente conseguiu que passasse máquina algumas vezes em alguns bairros, depois de muita insistência. O caso do Moarama mesmo foi um dos casos, né? Nós levamos aí seis meses para poder levar a máquina para tentar consertar algumas ruas. Assim mesmo, trabalho muito ruim, né? E que se fazia a metade, depois o morador vinha reclamar que, olha, quando chegou no meu quarteirão, as máquinas voltaram para trás, nós pedimos, olha, tem que falar com o chefe. E, na verdade, foi assim durante esses quatro anos, a gente pedindo, criticando, às vezes, algum secretário, e que, infelizmente, não é criticar por criticar, não, é que nós realmente não sentimos um trabalho, né, de determinados secretários e algumas secretarias. Nós achamos que realmente foi um trabalho muito ruim, fraco, faltou um pouco de vontade. E nós, mais uma vez, só para perturbar, estamos aqui questionando em relação ao asfalto. Vem um outro também, do bairro Moarama, onde a gente está pedindo as máquinas para passarem em algumas ruas, né, que não passaram da última vez, que nós temos pedido, que levou seis meses para essas máquinas entrarem no bairro. E a gente pede hoje para ver se faz até dia 15 a 20 de dezembro, né, foi sempre assim, até lá nós ainda vamos fazer mais alguns pedidos, porque, infelizmente, essa foi a briga durante quatro anos, né, pede, vai pedindo, 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 até você encher o saco de alguém, alguém vai lá e faz, mal feito, mas faz. Muito obrigado, senhor presidente. Não, vereador, não é inscrito, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que, por informações extra-oficiais, chegou ao nosso conhecimento que o município de Arsatuba ainda tem a pagar um montante exorbitante ao Bic Banco, e que este valor poderia até comprometer o orçamento municipal. Considerando que, por informações extra-oficiais, também fomos informados que, na realidade, o município de Arsatuba já teria pago integralmente o valor do financiamento, caso os valores fossem atualizados pelos índices oficiais e de atualizações monetárias. Requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado a senhora prefeita o seguinte. Primeiro, qual o valor e a data inicial do financiamento obtido junto ao Bic Banco? Dois, qual é o valor total atualizado dos valores já pagos pelo município de Arsatuba ao Bic Banco? Três, qual é o valor ainda devido, devidamente atualizado, constante na ação judicial movida pelo Bic Banco, em face ao município de Arsatuba? Edivaldo Antônio dos Santos, vereador pelo PRTB. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. Esse requerimento eu estou propondo para acabar com a polêmica de que todo mundo fala e diz uma coisa e ninguém sabe o que realmente acontece. Eu acho que a presidência dessa casa já deveria ter requerido, solicitado uma cópia desse processo integral do Bic Banco, ou o departamento jurídico dessa casa. Eu, essa semana, vou propor um requerimento solicitando uma cópia integral desse processo para que nós possamos fazer um estudo mais profundo. Todo mundo diz que a dívida é de 600 mil reais, que foram pagos 3 milhões e meio de reais, e que o Bic Banco veio ano passado tentando fazer um acordo de 70 milhões por 7 milhões. Eu entendo o seguinte, se alguém tem uma sentença na mão, uma decisão na mão, de que tenha 70 milhões de reais para receber, ele não vai deixar por 7 milhões. Alguma coisa tem por trás disso, alguma focatrua tem, algum erro tem nesse processo, e essa Câmara, se essa não der tempo de nós apurarmos essa situação, a próxima Câmara, que assumir a partir de 1º de janeiro, eu tenho certeza que nós vamos criar uma comissão especial e vamos investigar isso e vamos a fundo. Isso é o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Eu quero lembrar, vossa excelência, que a mesa de diretor só toma uma providência quando algum vereador solicita. A mesa não tem obrigação de solicitar nenhum documento oficial da prefeitura sem o devido requerimento. Essa semana eu vou providenciar o requerimento, senhor presidente. Então, vossa excelência, providencie o requerimento, que a mesa de diretor vai tomar as providências. Muito obrigado. 9º de janeiro, inscrito, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Senhor presidente, considerando que em nosso município existem muitas pessoas carentes, não só de bens materiais, mas também de bens espirituais, considerando que as pessoas que trabalham para esta parcela da nossa população, não só na doação de alimentos, mas também levando amor e a palavra de Deus, considerando que a Associação Arçatubense de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social, Rádio Evolução FM, vem realizando um grande trabalho na área social e espiritual de Arçatuba, considerando que a Rádio Evolução realizou a campanha Abra o Seu Coração, Ajude a Quem Precisa de Você, 2ª edição, doando 65 cestas básicas, além de roupas e sapatos, às pessoas menos favorecidas. Requeremos voto de aplauso à Associação Arçatubense de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social, Rádio Evolução. Bonifácio Campané é vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Senhor Presidente, considerando que no último dia, 28 de outubro, foi comemorado o Dia do Funcionário Público Municipal, considerando que em nosso município, a laboriosa classe do funcionalismo municipal, é constituída por mais de 3 mil funcionários, considerando que, apesar de todas as dificuldades econômicas e sociais enfrentadas por toda a sociedade, o funcionalismo municipal não mede esforços para prestar um serviço público de qualidade e com a eficiência que a população merece. Considerando que, neste caso, em nome do Poder Legislativo, desejamos nos concatular com todos os integrantes dessa honrosa classe, que presta relevantes serviços visando o desenvolvimento e progresso de nosso Sarasatuba. Requeremos voto de aplauso a todos os funcionários municipais, públicos municipais, pelo transcorrer de mais um 28 de outubro. José Carlos Sanches Hernandes, vereador pelo PFL. O requerimento está em discussão. Em que discutiu, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Antônio Divaldo Costa Dunga. Gostaria que o presidente dessa Câmara fizesse também adentrar ao plenário o vereador eleito, Cláudio, pelo PSB. Atendendo o requerimento verbal do vereador Antônio Divaldo Costa Dunga, formando uma comissão composta pelos vereadores Carlos Alberto de Amédio Normanha, Edipo Pereira e Bonifácio Campaner, para que faça adentrar ao plenário o vereador eleito, o professor Cláudio. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Jorge Expedito Xavier, ocorrido no último dia 12 de outubro, aos 58 anos de idade, considerando que o senhor Jorge Expedito Xavier deixa a esposa, a senhora Maria Lúcia Junqueira Franco Xavier e os filhos Milton, Lucila e Thaís e netos. Requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Jorge Expedito Xavier. Antônio Divaldo Costa Dunga, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiada a senhora prefeita para que, no prazo legal, informe a este legislativo o seguinte. Primeiro, já foi realizada a triagem socioeconômica pela assistente social do DAIA ou da Prefeitura, dos consumidores dos serviços de fornecimento de água e esgoto do DAIA para requererem, junto ao gabinete da Prefeita, remissão da dívida e anistia das penalidades pela inadimplência, juros, multa e outros encargos? Dois, se já foi concluída a triagem socioeconômica, quais os consumidores que já foram beneficiados? E quando os mesmos receberão a certidão negativa do referido débito? Antônio Edivaldo Costa Dunga, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. Vinha aqui a discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E assim encerramos o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, os seguintes vereadores que poderão falar por até 15 minutos ou ceder cinco minutos do seu tempo para outro vereador. Os vereadores Hélio Corrêa, Jaime José da Silva e José Emérico do Nascimento. Com a palavra, o vereador Hélio Corrêa. Cede cinco minutos ao vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da cultura. O que me traz essa tribuna aqui é o seguinte. Eu apresentei na segunda-feira passada um projeto que foi lido reduzindo a líquida do IPTU de imóveis predial, que era de 1,3%, reduzindo para 1%. E de imóveis não edificados, que são os terrenos, de 3,5% para 2,5%. Isso é uma preocupação que eu venho tendo com relação a essas 18 mil ações de execução que a prefeitura vem fazendo contra contribuintes. Venho também informar que estou protocolando um projeto essa semana, parcelando essas dívidas desses contribuintes, dessas 18 mil famílias que não podem pagar o IPTU ou o ISS em até 100 meses. Haja vista que a lei hoje que regulamenta é de 24 meses. Estamos propondo que seja parcelado e reparcelado em até 100 meses para que nós tiramos da população esse terrorismo que a prefeitura municipal vem fazendo com a população. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Próximo vereador, Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus caros colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. Aproveito o momento para agradecer. Agradecer meus companheiros de Câmara pela campanha limpa, sem ataques individuais, mas com propostas de trabalho e críticas, a fato não, às pessoas. Agradeço os vereadores ou candidatos a vereadores que participaram da campanha também no mesmo sentido. Abominam aqueles que buscaram defeitos, dados individuais para criticar as pessoas. A política tem que ser cada vez mais clara, mais objetiva, dirigidas não a interesses individuais, mas aos interesses coletivos, com propostas que abranjam toda a sociedade, mas não grupos individualizados ou pessoas. E o eleitor soube dar o recado. O eleitor soube responder nas urnas, pleiteando melhoria da casa, das condições de trabalho, tanto que elegeu Clarice Andorfato e Edna Flor, por principalmente pessoas ligadas diretamente à prestação de serviço lá, onde realmente precisa do trabalho, a comunidade, sem visar interesses outros. O povo fez justiça ao conceder votação expressiva a Edna Flor, a Clarice Andorfato. Me considero prestigiado entre aqueles que receberam a votação. São mais de 1.200 votos suficientes para a reeleição em qualquer partido, menos no PSDB, que concorreu à eleição com seis candidatos. Atividade nossa na casa. Não busquei o voto fácil. Agradar A, B ou C. Fazer graça com indivíduos. Mas fiz graça com a sociedade. Preferi sempre daqui, da tribuna, como estou fazendo hoje, enfrentar qualquer questionamento, seja com funcionalismo público, seja com grupo de funcionários individualizados, seja com categorias, seja com indivíduos propriamente dito. Questionei daqui, alto e bom som, sem me preocupar. Tem voto, não tem voto, dá voto, não dá voto, porque esse não é o objetivo e nem deve ser do vereador. Busquei atuar de uma forma diferente. Fiscalizando o executivo e buscando as obras, onde elas realmente necessitavam. E foi assim que conseguimos uma série de indicações mudar para cá, para lá, ajeitar uma verba aqui, outra ali, e erguer uma porção de obras. Vou citar uma pequenininha, porque essa não tem contestação. O estacionamento que vive o cheio ali, no meio da Avenida Central. E não fui eleito pelo partido da prefeita. E ninguém pode dizer que fui capaz da prefeita. Sempre tive, mantive a conduta independente. Votei com coragem todos os projetos de interesse da população. E não me arrependo, continuaria votando ainda hoje. E aprendi na política que a humildade é a melhor arma do indivíduo. Reaprendi. Estou tentando, hoje, me desvincular, cada dia que passa, do orgulho, do egoísmo, para se transformar num ser um pouquinho melhor, para poder dar um pouco mais de mim, à minha população, ao povo de Arasatuba. Futuro? Nós vamos continuar nele. Pleiteando, novamente, não sei qual cargo, mas cargo eletivo. Vamos intensificar o trabalho junto à população, vamos buscar o apoio maior da comunidade, para passar dos 1.200, para chegar aos 1.500, aos 1.600, aos 2.000, quem sabe acima. Nós vamos continuar trabalhando. Para a população. Porque acho que essa é uma das melhores atividades que eu podia praticar. Me realizei e me realizo na atividade política. Portanto, continuo no jogo. Firme e decidido, cada vez mais, a transformar a minha cidade, a sociedade alassatubense, o meu Estado, a contribuir para isso, o meu país, em um lugar digno de se viver, onde se respeita as pessoas, a se viver com dignidade, onde se respeite as ideias. A política me trouxe o amadurecimento enquanto ser. Entrei aqui na política. Sem querer. Mas muito pior do que sou hoje. Entrei muito mais arrogante, muito mais orgulhoso, e hoje saio. Pouquinho menos arrogante. Pouquinho menos orgulhoso. Graças a Deus. A atividade política contribuiu para que eu pudesse melhorar um pouquinho mais. E mais. Para que eu pudesse acreditar cada vez mais na justiça de Deus. E entregar nas mãos deles o destino político meu, que vai prosseguir, se Deus quiser. Aprendi, acima de tudo, a respeitar a atividade política, e é isso que eu gostaria de deixar claro. Convidar o pessoal da imprensa, a sociedade, do modo geral, porque a imprensa via de regra faz a opinião, convidar esse pessoal a refletir sobre o que é atividade política. Porque via de regra. Todos nós somos jogados num balaio só. Se há uma concessão de verba, uma ajuda de custo, uma viagem, uma diária paga para um vereador viajar em São Paulo, ela é classificada como mordomia. Vão morder mais um. O salário do vereador, então, parece que causa escândalo. E eu nunca tive medo de dizer daqui da Câmara. Acho razoável. Não é bom, é razoável. Para quem exerce realmente a atividade de vereador, tem que ganhar. E mais do que ganha. Porque essa é uma atividade difícil. É preciso respeitar a atividade política. E é preciso, mas é preciso primeiro, que nós também nos respeitemos, respeitemos os outros, os parceiros, os companheiros, cumpramos aquilo que tratamos para que a gente possa tocar adiante a vida na política. E eu pretendo que seja assim. Ninguém precisa escrever nada comigo. Se eu disser, vou cumprir. Na vida privada, como na vida pública. Fora, nos meus negócios, como aqui, como vereador. Se eu der a palavra, esqueça. Está cumprido. E desafio, quem quer que seja, a dizer que qualquer dia arredei um milímetro daquilo que eu tratei. Ainda que o trato seja nas entrelinhas. Porque eu honro a amizade, o companheirismo, o coleguismo, e me dá prazer viver com pessoas de bem. Por isso, conclamo todos os senhores, principalmente aqueles que estão aí, que vão entrar agora. Mantenham a caber seguida, para que possam dizer, eu sou político. Eu sou político. Eu não sou politiqueiro, não sou sem vergonha. Sou político. E vou agir sempre de acordo com os meus ideais, com os meus princípios, e vou trabalhar no interesse da população. essa posição que a gente espera de todos vocês. Lá de fora, se tiver, vamos estar olhando. E cobrando também, como sempre cobrei. Cobrei como companheiro, e cada um de vocês sentiu, às vezes, um companheiro um pouquinho mais arredio, um pouquinho mais ameno, mas todos, todos, quando eu senti o defeito, não é por questão de egoísmo ou de orgulho, mas por questão de solidariedade disso para o companheiro. Esse não é o caminho. Como disse para o Dunga, quantas vezes, quando ele entrou a primeira vez para vereador, quantas vezes conversamos, e quantas vezes expus claramente as minhas ideias a respeito do que eu achava ideal que ele fizesse na política, e me permitia, porque participei da primeira campanha do Dunga. Estou colocando isso para dizer que não tem, não tem orgulho, não tem e não vai haver nesse sentido. Eu era delegado, sou delegado, ele era investigador da instituição. precisou da ajuda e eu participei da campanha, embora meu irmão fosse candidato. Quantas vezes conversamos e a opinião que eu dou é sempre essa, sincera. Para os companheiros de convivência na casa, a mesma coisa. Mário Mardegã já conversou várias vezes também, com todos, indistintamente, e prestei sempre, solidariamente, a ajudar todos os companheiros, sempre que precisarem de alguma coisa. E fui ajudado por todos eles, com um voto, por exemplo, para presidente da casa, com um título ou com um voto de aplauso, embora já vereador, por atividade na polícia, que eu jamais vou esquecer, concedido pelo Ney Girão. Numa atitude despida de egoísmo. Eu disputava o espaço, porque aqui é uma disputa natural por espaço político. E ele me disse, botar esse voto de aplauso para você, porque um cara de São Paulo me falou, quem é esse cara aí porque esclarece um monte de crime que acontece, prende e tal, eu acho que você merece. E ele já era vereador, já disputava o espaço político e o jornal estampou. Isso é demonstração de egoísmo. Eu queria pedir para o Ney que refletisse, refletisse, e se for o caso, retroaja no modo de agir e continue simples, singelo, como sempre foi, a cabeça limpa, pensando no ideal, sem egoísmo, porque o resultado das nossas ações vem naturalmente pelo decurso do tempo. Futuro, vamos continuar militando. Ou no PSDB ou fora dele. No PSDB, que é a minha preferência, reestruturando o partido. Um partido desse tamanho não pode carregar o estigma de um partido de porta de boteco. Que não consegue arregimentar pessoas para disputar a eleição. Que precisa correr atrás do irmão de um candidato e pressioná-lo a sair. E até nessa hora, eu fui ético, fui companheiro, porque os votos de determinado candidato fariam a diferença de complementação na chapa para a minha reeleição. Mas eu fiz questão de dispensar. Não sou homem de montar no cadáver de ninguém. De aproveitar da fraqueza de ninguém. Jamais vão ouvir dizer isso de mim. sigo corajosamente, graças a Deus, os meus princípios que devem se prestar a ajudar a sociedade. Porque dela não preciso mais nada, graças a Deus. Ganho o suficiente para viver. Embora tenha em um passado não muito remoto lutado para conseguir uma refeição por dia. Subindo no caminhão de boia fria. hoje eu consigo mais que o suficiente para viver e muito menos se me perdoe o excesso e muito menos do que eu mereço. Porque faço muito mais do que aquilo que me pagam. Sempre fiz em todas as atividades. Mas graças a Deus tudo isso a sociedade que me deu. E por último Deus me protegeu me tirando do meio da criminalidade. Melhor dizendo da marginalidade que tem um aspecto muito maior. No meio da marginalidade porque fui marginalizado porque pobre menor abandonado e etc. E saí de lá para poder sentar primeiro nos bancos das escolas no banco da faculdade e hoje voltar lá para ministrar aulas com a graça de Deus. Tudo isso é bênção que vem do céu. E eu tenho que retribuir isso de alguma maneira. Tenho que retribuir para a população sofrida os amigos que eu encontrei depois já de delegado de polícia nos presídios em vários deles. A eles eu tenho que retribuir a classe mais baixa da população que precisa precisa de nós como anteparo porque eles não têm sequer voz para gritar mais os seus direitos. Eles necessitam de nós. Acredite Ney Jirão. Como os mirins de onde você saiu. Como os garotos do comercial. Seis já encaminhados para grandes equipes. Indiscutivelmente hoje a melhor escolinha de futebol de Arasatu e o melhor time porque foi campeão e vai ser de novo se Deus quiser esse ano. Eles precisam desse retorno e nós vamos continuar trabalhando. Continuar trabalhando em prol de várias instituições de caridade que eu não me atrevo a mencionar aqui. Não me atrevo porque não faço daquilo uma atitude ou um comportamento político. Aquilo fica reservado mais aqui dentro do coração porque aquilo é atividade de cristão. De quem pensa o mínimo na sociedade e nas pessoas mais carentes. Não cabe aqui mencionar. Mas vamos continuar a luta reestruturando o PSDB para estar junto com vocês com aqueles que tem ideal que querem o bem da população. Nós vamos estar sempre presente como sempre estivemos mesmo que o projeto fosse de difícil aprovação. Nós estávamos aqui para gritar presente e para dizer sim ou não. Se a matéria é boa sim. Se é ruim para a população não. Não importando de onde venha quem propôs se tem voto ou não tem voto. Muito obrigado senhor presidente. Próximo vereador José Mércio do Nascimento. Cede cinco minutos ao vereador Mário Aparecido Pavan Birubiro. Senhor presidente caros amigos dessa casa meu amigo José Mércio do Nascimento muito obrigado e senhora Clarice nosso amigo Dema Cláudio os nossos vereadores quem a gente quer parabenizar e torcer para que faça um grande trabalho e que realmente a gente tenha dias melhores essa torcida. Agradecer senhor presidente a colaboração de todos nossos companheiros dessa casa agradecer os quase 700 votos que nós tivemos tivemos vários problemas durante a campanha que não vale a pena a gente citar acredito que foi uma boa votação nós nós erramos muitas coisas mas eu acredito que só não é quem não trabalha nós tentamos de todas as formas trabalhar procurar o bem dos bairros de Arasatuba procurar brigar por benfeitorias fiscalizar nunca fugimos de nenhuma votação nessa casa todos os nossos companheiros sabem disso sempre estivemos presentes se votamos errado algumas vezes mas nós estivemos aqui muitas vezes apanhando muitas vezes batendo muitas vezes criticando determinados secretários e que a gente não concordava aliás foi o que o Biro Biro mais fez foi fazer crítica mas geralmente algum secretário que a gente sentia que não havia aquele trabalho que aquela secretaria não funcionava a gente fazia crítica fomos da bancada somos da bancada senhora prefeita mas nem por isso nos calamos diante do que a gente não concordava de algum secretário de algum trabalho então muitas vezes nós subimos aqui mesmo sendo fazendo parte dessa bancada e nós fizemos críticas à prefeita fizemos críticas a secretários quer dizer então erramos talvez sim mas se nós erramos nos erramos trabalhando nunca fugindo do trabalho hoje eu quero dizer aos nossos amigos que PFL PRP PMDB PSDB eu acho que hoje o partido é Araçatuba porque Biro Biro perdeu as eleições mas quem ama Araçatuba tem que torcer e ajudar para que essa nova Câmara faça um grande trabalho que a nova administração realmente faça tudo que realmente está em seu plano de governo porque quem ama essa cidade tem que procurar torcer para aqueles que tem condições de trabalhar de fazer aquilo que a população espera aquilo que nós precisamos então nós vamos ficar fora entre aspas que a gente sempre esteve fazendo um trabalho no rádio nós vamos continuar esse trabalho nós nunca largamos essa nossa profissão graças a Deus sempre tivemos o rádio e aqui na Câmara e sempre trabalhando nós vamos continuar com o rádio nós vamos continuar cobrando nós vamos continuar trabalhando nós vamos e também apoiando essa casa apoiando os vereadores apoiando o que é certo apoiando até a administração torcendo para que realmente seja uma grande administração e que Aracatuba realmente possa alavancar ao progresso e ao melhor para todos nós eu só posso dizer que eu amo Aracatuba eu nasci aqui aqui eu fui engraxate aqui eu fui bijuzeiro lavador de carro aqui eu sou hoje um repórter policial ganhei uma eleição e procuramos fazer o melhor se erramos a gente vai pedir perdão no que nós erramos mas erramos sempre pensando estar certo sempre trabalhando e nunca fugindo eu acho que esse é o trabalho do político nunca fugir mesmo que ele erre ele tem que estar presente acho que isso é importante como disse nosso amigo doutor Jaime realmente eu sou realmente trabalhou demais a gente tem que admirar eu admiro muito o trabalho doutor Jaime muita competência isso é que é importante e nós vamos torcer porque quem ama Aracatuba vai estar sempre aqui sempre trabalhando ou torcendo para quem está para poder fazer o melhor futuro a Deus pertence nós não somos candidatos vamos apoiar alguém que mereça estar na política muito obrigado seu presidente e assim encerramos o pequeno expediente passamos a ordem do dia ordem do dia da 34ª sessão ordinária primeiro item segunda discussão do PL 136 barra 2000 de autores do vereador Edipo Pereira da nova redação ao capítulo do artigo 16 da lei municipal 5.789 de 4 de julho de 2000 o projeto foi aprovado em primeira discussão sem emendas na 33ª sessão ordinária realizada em 23 de outubro de 2000 solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura de um substitutivo apresentado pelo vereador Jaime José da Silva substitutivo ao projeto de lei 136 barra 2000 da nova redação a linha C do parágrafo único do artigo 8º e ao caput do artigo 16 da lei municipal 5.789 de 4 de julho de 2000 artigo 1º a linha C do parágrafo único do artigo 8º e o caput do artigo 16 da lei municipal 5.789 de 4 de julho de 2000 que autoriza o executivo municipal a criar o serviço de mototáxis no município de Arsatuba passam a vigorar com a seguinte redação artigo 8º parágrafo único a linha C assistência médica do condutor e do passageiro 500 reais artigo 16 os interessados em obter a licença municipal para a prestação dos serviços objeto da presente lei deverão dirigir-se a qualquer tempo à divisão de tributos mobiliários da prefeitura municipal e apresentar os seguintes documentos em duas vias através de xerocópia devidamente autenticada artigo 2º esta lei entre vigor a partir na data de sua publicação Jaime José da Silva vereador PSDB solicitamos o parecer da comissão de justiça e redação vereador Clemente Cavazana ad hoc pela comissão de justiça vereador Arlindo Mariano de Aroujo Filho pela legalidade ad hoc pela comissão de justiça em substituição ao autor solicitamos o parecer do vereador Antônio Carneiro da Silveira pela legalidade o projeto substitutivo estão em discussão com a palavra o vereador Jaime José da Silva senhor presidente e demais componentes da mesa meus caros colegas vereadores o projeto proposto pelo meu colega Edpo Pereira continha um equívoco o Edpo daí porque a gente está apresentando o substitutivo acredito até que não é intenção não foi intenção do vereador Edpo limitar até dezembro o pedido de requerimento para o mototaxista mas do jeito que está o projeto em aprovada sendo aprovada assim o original até dezembro pode-se requerer a partir de dezembro não mais é a redação do projeto que traz essa ideia para evitar qualquer problema nesse sentido nós apresentamos o substitutivo e por que o substitutivo e não a emenda porque havia outras regulamentações que precisavam ser modificadas aqui e que comprometia mais de 70% do projeto então conforme o regulamento da casa nós optamos pelo substitutivo que vem em função da matéria proposta ultrapassar mais de 70% do projeto original foi só por isso os 500 reais propostos para o DPVAT somados a 5 mil e poucos reais que vem do do seguro não seguro seguro geral 500 reais pago pelo taxista e os 5 mil e 500 que vem do DPVAT somam a quantia mais que suficiente para cobrir despesas médicas daí porque a gente propôs porque vai baratear e possibilitar um acordo com as seguradoras para fazer um seguro mais barato para os mototaxistas você é de uma parte vereador pois não a parte do vereador Edival o DPVAT não é 1.500 não seria 1.500 reais que a seguradora cobra o DPVAT depende depende da da extensão do dano nós temos aqui inclusive o vereador uma comunicação do hospital Santana se prontificando a realizar como se fosse particular o atendimento às vítimas de eventuais acidentes de trânsito no mototaxi e se acreditar para receber depois do DPVAT os mototaxistas hoje estão pagando 2 reais por dia com esse projeto vai reduzir para 1 real por dia eram essas as considerações que eu queria fazer seu presidente 91 vereador inscrito colocamos em votação primeiramente o substitutivo apresentado pelo vereador Jaime Zé da Silva queremos lembrar que aprovado o substitutivo o projeto original fica prejudicado em votação o substitutivo em globo os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão aprovado aprovado o substitutivo fica prejudicado o projeto original consultamos o plenar se dispensa da redação final o substitutivo os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão aprovado fica aprovado em segunda discussão o substitutivo ao projeto de lei 136 barra 2000 de autoridade do de autoridade da mesa de diretora autoriza a Câmara Municipal a receber por doação da empresa Welcom computador limitada equipamento de informática que especifica a comissão de justiça dar a parecer pela legalidade do projeto solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator conclusões do relator o projeto de resolução é legal não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais jurídico formal decisão da comissão pela legalidade do projeto e ao meu parecer Jaime José da Silva e opinaram pela legalidade o Zediz Clemente Cabazana e Nelson Reis Alves o projeto está em discussão ninguém quer discutir o projeto está em votação em votação o projeto em globo os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado fica aprovado em discussão única o projeto de resolução 016 barra 2000 de autoridade da mesa de diretora autoriza a Câmara Municipal a receber por doação da empresa o elo com computador limitada equipamento de informática que especifica terceiro item discussão única do projeto de resolução 017 barra 2000 de autoridade da mesa da diretora autoriza o poder legislativo a proceder descontos em folhas de pagamento de seus servidores decorrentes convênios firmados pela associação dos servidores da Câmara Municipal de Elas da Tuba a comissão de justiça dar a parecer pela legalidade do projeto solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura do parecer do relator conclusões do relator o projeto de resolução é legal não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais jurídico formal decisão da comissão pela legalidade do projeto ao meu parecer Jaime José da Silva relator e opinaram pela legalidade Zediz Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves o projeto está em discussão o projeto está em votação em votação o projeto tem globo os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão aprovado fica aprovado em discussão única o projeto de resolução 017 barra 2000 de autoridade da mesa diretora autoriza o poder legislativo a proceder de descontos em folhas de pagamento de seus servidores decorrentes convênios firmados pela associação dos servidores da Câmara Municipal de Irazatuba e assim encerramos a ordem do dia da 34ª sessão ordinária agradecendo ao público presente aos vereadores de eleitos Ademar Ferreira Pessoa Clarice Miguel Fandor Fato também ao professor Cláudio Henrique da Silva ficando os seus vereadores convocados para a 35ª sessão ordinária que será realizada no dia 6 de novembro de 2000 segunda-feira às 19h a todos o público presente ouvindo da Rádio Cultura FM nosso muito obrigado e boa noite